E aí galerinha do YouTube, do JocVocês, olha só, estamos aqui em mais um vídeo, para o vídeo de hoje vai ser nosso especial de 3 mil inscritos galera. Não importa assim com a estética aqui das gaiolas, porque eu coloquei essas lonas, porque pra quem não sabe, tá chovendo aqui em Teresina gente, então eu tive que colocar essas lonas aqui justamente pra não entrar água e também coloquei aquelas telhas ali, então facilitou muito. Pode estar feio, porém, tá bem mais seguro do que deixar esse aqui solto e bonito. Então assim gente, hoje pra quem não sabe, o nosso canal vai completar os 3 mil inscritos, para falar a verdade eu não ia gravar esse vídeo, só que de repente quando eu fui ver, é o nosso que eu liguei aqui a lanterna só pra facilitar, o nosso canal praticamente já bateu os 3 mil inscritos. Tá faltando só 10, 10 inscritos, então eu tô fazendo aqui o vídeo, primeiramente queria agradecer a todos, já tá perto da noite, geralmente eu não gravo vídeo desse jeito, nesse horário, só que 3 mil inscritos é algo especial, então eu queria agradecer a todos que estão aqui no canal. E antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que os bichinhos que eu comprei, não foi nada relacionado a dinheiro de Youtube não, porque pra falar a verdade, eu não ganho um tostão com o Youtube. Faço esses vídeos porque gosto de fazer, porque eu gosto de entreter vocês, então eu queria agradecer muito a todos, também queria agradecer aos que reconhecem o meu trabalho. Então está aqui galera, vou mostrar aqui a surpresa e é isso aí, então bora pro vídeo. Para quem acompanha o canal sabe que esse aqui é o Ben, e esse aqui gente foi nossa surpresinha de 3, aliás de mil inscritos, então foi a primeira surpresa que teve aqui no canal. Esse aqui ó, por enquanto ele tá com aproximadamente gente, o Ben tá com 6 meses mais ou menos pra 7 meses, então pra quem acompanha o canal sabe que essa foi a surpresinha de mil inscritos. Coloca a surpresa de 3 mil inscritos 4 vezes mais, então eu vou mostrar aqui por enquanto, eu queria logo avisar vocês, a quarta surpresa não tá aqui na minha casa, porque eu levei pra casa de um colega meu, do Igor, para reproduzir com o macho dele. Agradeço a Igor por receber minha bichinha, então bora continuar fazendo essa parceria. Então, eu queria mostrar aqui pra vocês, espero que vocês gostem, então bora pro vídeo. Olha a nossa surpresa galera, olha só que linda fêmea peruana galerinha, laranjinha com branco, e essa aqui foi a primeira surpresa aqui do canal, da nossa surpresa de 3K. Uma linda fêmea, gente, a pelagem dela tá começando a formar, graças a Deus conseguimos essa nova conquista aqui na criação, porque é algo novo, entendeu? Aqui na minha região, pensa numa coisa que é difícil você encontrar animais desse tipo, então graças a Deus estamos aqui com essa belezinha aqui, provavelmente vai reproduzir com o Ben, porque o Ben tem um padrão muito bom, ou provavelmente com o Negão. Então, essa aqui foi a primeira surpresa, espero que vocês tenham gostado. Essa porquinha aqui, gente, ela tá aproximadamente com dois meses de vida, então fêmea, praticamente ainda é um filhotinho, ainda não tá nem no ponto de reproduzir. Então, essa aqui é a nossa surpresa, a primeira porquinha. Então, vou mostrar aqui a segunda. Olha só, essa aqui é a nossa segunda surpresinha. Gente, essa aqui também é mais uma fêmea peruana. Pra falar a verdade, todas as surpresas são da raça peruana. Essa aqui é mais novinha do que a outra. Essa aqui tem mais ou menos assim, um pouco mais de um mês, então ainda é uma fêmea que é nova. Filhote, pra falar a verdade. Não começou a reproduzir ainda, então vai ser uma ótima matriz aqui na criação. E a tendência do pelo dela, gente, é crescer e crescer. Pra falar a verdade, a coloração dela é muito bonita, gente. Olha só o olhinho dela, não sei se... Deixa eu jogar aqui uma luz pra vocês verem. Aqui ó, se vocês notarem, o olhinho dela é avermelhado, galera. E a coloração dela é tipo assim, uma corzinha quase que preto, é um preto acinzentado. Então, uma fêmea muito bonita na criação. E com certeza vai tirar lindos filhotes com o Ben. Ou com o Negão, eu vou ver aí com quem que eu vou botar. Tô pensando em colocar com o Negão justamente porque a cor dele é uma coloração que se aproxima mais da dela. Então, provavelmente eu vou colocar com o nosso querido Negão. Então, essa aqui é a nossa segunda surpresa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí. E voltando a dizer, nenhum desses bichinhos aqui eu comprei com dinheiro vindo do YouTube, entendeu? É fruto do meu trabalho. Então, vai ser uma ótima matriz. Coloração única, pra falar a verdade. Nunca tinha visto uma peruana dessa coloração. Quem tiver alguma porquinha da Índia dessa coloração, da raça peruana, me fala. Porque, pra mim, é uma cor única. Então, essa aqui é a nossa segunda surpresa. Agora eu vou mostrar aqui, gente, a terceira surpresa. A quarta surpresa, provavelmente eu não sei quando que eu vou falar. Não sei quando que eu vou mostrar ela. Porque, justamente porque ela não tá aqui em casa. Levei pra casa do Igor pra reproduzir com o macho dele. E lembrando, a fêmea, a quarta surpresa, é uma fêmeazinha da raça Coronet. Então, foi a única bichinha que é diferente dessas raças aqui. Mas, é também uma raça muito bonita. Por enquanto, é a primeira Coronet aqui da criação. Provavelmente, eu vou ter mais. Então, vai ser... Vou ter um caviário, pra falar a verdade. Já que eu posso me considerar um caviário. Justamente porque eu já tenho mais de três raças. Então, já posso me considerar um caviário. E o Ben. Agora eu trouxe aqui, gente, nossa terceira surpresa. O Ben. Não, galerinha. Esse aqui não é o Ben. Essa aqui, eu coloquei o nome dela. De Everest. De Monte Everest. Então, é uma fêmea muito bonita, gente. Olha só a corzinha do olho dela. Ela é tipo assim. Se ela não fosse albina, provavelmente a coloraçãozinha dela seria preto. Quase, praticamente todo preto. Então, é uma fêmea selfie da coloração todo preto. Da coloração, tipo... Não, assim porque ela é albina, né? Mas, se ela não fosse albina, a coloração dela seria preto. Uma fêmea muito bonita. Essa aqui já é adulta. Essa aqui eu ganhei de brinde, pra falar a verdade. Então, essa aqui é uma fêmea muito bonita. Olha a carinha dela, gente. Olha a carinha dela. Então, ela é um pouquinho maior do que o Ben. Essa fêmea aqui, eu acho que eu vou colocar com o Ben. Ou com o nosso querido Negão. Aí eu vou decidir aí como é que vai ser. Porque, assim, essa fêmea aqui, como eu falei pra vocês, ela seria toda preta. Se ela não fosse albina. O Negão, ele é praticamente tudo preto. Só tem umas manchinhas bem pouquinho brancas, assim, no pelo dele. Aí eu vou ver aí com qual eu vou colocar. Provavelmente eu vou colocar com o nosso querido Negão. Justamente porque ele já é maior e já tem a reprodução mais avançada. Então, eu vou colocar com ele, gente. Então, esse aqui foi o nosso vídeo. Ah, eu esqueci. E essa bichinha aqui, ela tem dois anos, viu? Ela já é um pouquinho mais velha. Porém, ainda tá reproduzindo. Então, olha só a carinha dela, gente. É muito fofa. Olha só. Olha a carinha dessa fofura. Então, esse foi o vídeo. Agradeço aí, gente. Compartilha esse vídeo aí. Porque eu penei pra comprar essa nossa surpresa aqui. Mas, no fundo, no fundo, compensou. Eu sei que foi um alto investimento. Só que no fundo, no fundo, compensou. Então, agradeço a todos aí. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Porque esse vídeo aqui, gente, vai ser único. Aí agora, com o passar do tempo aí, próximo vídeo, já mostrou alguma peruana. Aí vocês vão acompanhar a evolução dessas duas aqui. Eu coloquei aqui na caixa porque tá chovendo. Então, não tinha condição de eu gravar lá no quintal. Então, é isso aí, galerinha. Deixa o like e se inscreve.